Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou comentar sobre o possível vazamento da sinopse do último episódio da nona temporada de The Walking Dead que praticamente confirma se o Rick sobrevive ou não depois do fatídico episódio anterior. Você confere isso e muito mais agora! Antes de começar a falar sobre The Walking Dead, eu queria convidar todos vocês novos inscritos e que chegaram aqui por acaso, que ainda não conhecem o canal, que tá valendo o sorteio desse Thanos aqui baseado no filme Vingadores Guerra Infinita. Então para que você possa participar desse sorteio, desse Funko Pop basta você procurar uma playlist chamada Sorteios aqui no canal e aí lá no vídeo do sorteio você consegue fazer sua participação lá, tá bom? Conto com a participação de vocês. Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva no canal e continue dando todo esse apoio de vocês que tá muito legal para o crescimento. Eu confesso para vocês que já faz algum tempo que eu passei a não dar tanta importância assim para a série Walking Dead porque não gostei da forma como algumas temporadas acabaram, a forma como os produtores de certa forma fizeram os fãs e os espectadores de palhaço lá amarrando os finais de temporada com aquele morre e não morre sabe? Então isso acabou me deixando um pouco desanimado com a série, mas agora comecei a assistir e estou muito curioso com o que vai acontecer com o Rick, com o Negan, como é que fica essa história daqui pra frente. Tem um site chamado The Spoiling Dead Fans que tem acertado muito nas suas previsões e colocando ao público algumas sinopses de forma bastante antecipada e agora eles apresentaram a sinopse do último episódio dessa temporada e a sinopse é a seguinte, 6 anos após o desaparecimento de Rick, um grupo de pessoas estranhas testam a confiança e paciência de Alexandria. Ou seja, com essa sinopse podemos deduzir que o Rick consegue escapar das duas hordas de zumbi, ele é dado como desaparecido e 6 anos se passam. O Rick é o grande herói dessa série, o grande protagonista e eu acho que na minha opinião realmente não faria nenhum sentido o Rick simplesmente morrer e se transformar em algo que ele sempre lutou contra, que seriam os mortos-vivos lá. Então eu acho que o Rick desaparecer na série é uma forma inteligente de acabar com essa temporada e fechar o ciclo do Rick e ainda com a possibilidade de um retorno dele no futuro, porque um dos motivos da sua saída é que ele estava bastante cansado com a série, com a rotina de trabalho, ele estava bastante tempo longe da sua família e eu acho que agora o ator consegue ter um período de descanso e lá na frente talvez ele possa vir a voltar para The Walking Dead. Também existe uma expectativa muito grande para o retorno do personagem Shane na série e ele vai aparecer para o Rick provavelmente como uma alucinação nesse período que ele está com esse grave ferimento, então ele vai ter algumas reflexões ali e talvez algumas conversas com o Shane vai dar para ele aquele gatilho emocional para ele sair dessa situação e escapar das hordas de zumbi. Mas isso tudo é especulação e a gente vai ter que esperar até domingo para saber o que realmente vai acontecer. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima pessoal!